O 11º Batalhão de Polícia Militar aqui de Calporão está divulgando uma lista de documentos perdidos que estão aqui. Vamos conversar então com o Tenente Mendes, vai dar mais detalhes pra gente. Tenente, esses documentos foram achados por próprios policiais, né? Exatamente, então são documentos que foram encontrados em via pública pelos policiais que patrulhavam ou em ocorrências, documentos abandonados, perdidos, ou ainda encontrados muitas vezes com meliantes que não foram presos, né? E acabaram abandonando objetos e os documentos juntos. Então esses documentos estão aqui no Batalhão à disposição, pras pessoas retirarem. E a lista de nomes, inclusive com a foto dos documentos, está na nossa página do Facebook, né? O 11º Batalhão, nossa página oficial. Só bom lembrar que o 11º Batalhão não recebe documentos perdidos. Exatamente, então é isso que eu gostaria de frisar, né? Eventualmente a gente acaba achando esses documentos e é claro que o policial não vai deixar eles abandonados aí na rua, né? Só que a gente não recebe. Então você que achou um documento na rua, a gente pede que não traga aqui, né? Que procure os órgãos especializados que fazem esse recebimento de documento e a entrega para os seus devidos donos. Como mesmo publicou o Tenente Mendes, órgãos então que recebam documentos perdidos. Órgãos esses, o PROCON de Campo Morão recebe, o Correio também recebe. Na TV Carajás tem alguns documentos perdidos, nós já estamos encaminhando todos esses documentos para o PROCON de Campo Morão. Chegando ali, o pessoal dá todo o esclarecimento necessário acerca de documentos. Se você perdeu algum documento, RG, CPF, habilitação e tantos outros, é só procurar o PROCON ou o Correio da nossa cidade.